Com relação aos setores, você falou que começou muito em finanças, em telco, e agora você já vê isso expandindo para outros setores da economia, e imagino que também tanto do setor público quanto do privado. Isso já é generalizado? Todas as empresas já entenderam que é necessário ter esse profissional? Esse ponto é interessante. O setor público se deu conta dos benefícios que a inteligência artificial, o papel do cientista de dados pode trazer. Então, no SAS, agora que eu posso citar, tem dois projetos de setor público que envolvem inteligência artificial, algoritmos estatísticos. Eles é no DETRAN, do Espírito Santo, é um órgão de referência, porque eles queriam automatizar diversos processos relativos à carteira de habilitação, a documentação de carro, transferência veicular, e onde existe muita fraude. O uso de documentos falsos, esquentar veículo roubado. Então, eles implantaram um text analytics para eu conseguir fazer uma varredura dos documentos de texto digitais que são apresentados nos processos de transferência e de veículos e emissão de carteira, bem como reconhecimento de imagens, das imagens dos documentos, bem como cruzamento de dados entre várias bases. Então, a gente, na primeira onda, esse projeto a gente está fazendo uso do software do SAS e o nosso parceiro, o Verte. Eles já conseguiram índices de automação superiores a 80% nos processos. Então, primeiro o enfoque em documentação, depois vai ser naquelas disputas por multa, assim, que eu posso recorrer da multa, que a pessoa acaba fazendo, recorrendo várias vezes e acaba expirando os prazos e aí algumas multas caducam ou ficam inválidas. Então, o reconhecimento de texto à aplicação de algoritmos de inteligência artificial deu muita eficiência e acabou ajudando a acabar com casos de fraude. Outro cliente nosso que também já saiu na mídia, que é a Dataprev, que é responsável pelos processamentos do auxílio, o voucher, por causa do coronavírus, eles tiveram problema também de pessoas indevidas se cadastrando para receber o benefício. Então, a gente está apoiando a Dataprev com cruzamento de dados e aplicação de modelos estatísticos para reduzir a incidência de fraudes, para ver se as pessoas que aplicaram para o voucher elas realmente podem ser beneficiadas por esse auxílio. Então, a gente vê que o governo começa a perceber que automação, que tratamento de dados, inteligência artificial pode desafogar órgãos que estão com um backlog muito elevado. E o próprio governo está com um papel mais gastador nessa crise, mais investidor. Então, a gente tem sentido, sim, aumento de demanda desse tipo de projeto em setor público. Outra tendência que a gente tem percebido é a movimentação para a nuvem. O SaaS recentemente anunciou uma parceria estratégica com a Microsoft para a gente mover nossas soluções, hospedar nossas soluções na nuvem da Microsoft. Então, isso exige um perfil, tanto de administração, quanto de DevOps, engenheiros de cloud, admins de cloud e também trabalhando junto com cientistas de dados, engenheiros de dados, formando squads, formando times especializados. Então, os próprios fornecedores de nuvem estão contratando esses skills. Bem como os prestadores de serviço, os parceiros de empresas como o SaaS, bem como o próprio SaaS. E agora, e-commerce e questões relacionadas à supply chain, cadeia de suprimentos, porque a gente teve muita quebra de cadeia de suprimentos. A economia está virando low touch. Então, algumas conferências que você fazia no recebimento de materiais, conferências manuais, processos de expedição, processos logísticos, eles estão mais low touch. E aí, isso exige análise de dados, porque eu estou registrando cada etapa do meu processo de forma digital. Quando exige análise de dados, aí os varejistas, empresas de logística, já estão começando a contratar esses perfis também. E aí Obrigado.